Por que repetimos os mesmos erros? Os humanos são programados para encontrar conforto na repetição. Repetimos o que é familiar, mesmo sabendo que é disfuncional e não funciona bem para nós, repetimos comportamentos porque eles são rotineiros e sabemos o que esperar deles. Freud chamou isso de compulsão à repetição e definiu como desejo de retornar a um estado anterior de coisas. Freud explorou ainda mais a compulsão à repetição em seu ensaio de 1920, além do princípio do prazer, descrevendo quatro aspectos do comportamento repetitivo. Primeiro aspecto. Os sonhos que ocorrem em neuroses traumáticas têm a característica de regressar à situação de seu desastre em vez de mostrar imagens saudáveis de seu passado. Segundo aspecto. Vem de brincadeiras infantis. Freud relatou ter observado uma criança jogar seu brinquedo favorito do berço, ficar chateada com a perda e depois enrolar o brinquedo de volta, apenas para repetir essa ação. Terceiro aspecto. O paciente tem um passado reprimido, é obrigado a repetir o material reprimido, como uma experiência contemporânea em vez de lembrá-lo como algo pertencente ao passado. A compulsão é repetir os eventos de sua infância para corrigi-los. Quarto aspecto. Chamado neurose do destino, manifestada nas histórias de vida de homens e mulheres a mesma experiência. Os humanos buscam conforto, no que é habitual e previsível, mesmo que isso signifique namorar com repetição pessoas que são emocional ou fisicamente abusivas. Somos criaturas de hábitos. A repetição aparenta segurança. Ter o alívio de saber, o que vem a seguir, pode ser muito útil e funciona para muitas pessoas. Cada um de nós cria um mundo subjetivo para nós mesmos e descobrimos o que funciona. Em momentos de estresse, preocupação, raiva ou outro pico emocional, repetimos o que é habitual e o que nos deixa protegidos. Reencenar cenários de nosso passado envolve a esperança de que desta vez acertaremos. Se agirmos melhor, tivermos um desempenho adequado, nos vestirmos de maneira diferente, encontrarmos as palavras certas, ou fizermos alguma outra mudança milagrosa de comportamento, nosso parceiro, talvez um substituto simbólico para pais que o rejeitam, não mais nos rejetará e abusará. Cometemos os mesmos erros, porque é assim que nosso cérebro funciona, a menos que tenhamos treinamento para mudá-lo. Ao longo da nossa vida, desenvolvemos muitos padrões cerebrais, que se formam quando experimentamos algo muitas vezes, ou quando algo nos marcou profundamente como um evento traumático. A mudança, mesmo quando saudável, configura duvidosa e assustadora. Voltamos à familiaridade, porque adoramos os resultados previsíveis. Aventurar-se em águas desconhecidas, provoca uma ansiedade intolerável. O que a maioria das pessoas não aprende, é que elas criam sua vida recriando o passado várias vezes, porque o cérebro funciona com base no princípio da antecipação. Você não pode agir sem antes prever o que vai fazer, e qual será o resultado que poderá obter. Quem luta com inseguranças e ciúmes, quando seu parceiro não retorna a uma ligação logo, sua mente principia a vagar por pensamentos negativos e viciosos. Apesar de não querer reagir dessa forma, a pessoa cria ao longo dos anos, um padrão que depois se torna familiar para ela. Quando alguém faz algo da mesma maneira anos, continuará a fazê-lo, mesmo que isso cause danos a si mesmo e aos outros. Quem inflige automutilação em um momento de sofrimento emocional, sente alívio momentâneo da dor emocional na dor física, mesmo que sinta vergonha da automutilação. A pessoa que entra sempre em relacionamentos abusivos, é insegura e não acredita que seja digna de ser cuidada. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental dialética podem fornecer rotas de tratamento eficazes para remodelar os padrões de pensamento, que levam a condutas inadaptáveis. Esses tipos de abordagens terapêuticas se concentram em trazer consciência para distorções cognitivas, crenças irracionais e trilhas de pensamentos negativos. Trabalhando em diferentes técnicas, pode-se aprender a reconhecer quando pensamentos ou ações são mais prejudiciais do que benéficos e como impedi-los. Os processos cognitivos do cérebro serão reconectados e treinados para desenvolver novos padrões que sejam produtivos, racionais e positivos, levando a comportamentos e escolhas mais adaptáveis. É preciso saber se conhecer. Conhecer a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo em todas as áreas de sua vida, obrigado por nos visitar. Se você gosta do nosso canal, inscreva-se, dê like, ative o sininho para receber nossas novidades.